Música Bem gente, vamos esconder atrás do Fusca Vamos Olha lá, ela está descendo a escada Vamos esconder Vai, vem, vem Vai O Yara O Yarinha É, você Vem aqui, o Yara Atrás do Fusca Vem aqui O Yara O Yara Vem aqui É, você mesma O que é isso? Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Para, para, chega Eu sempre que ela mandou para nessa parte É por causa dos muitos anos de vida Mas que ela tinha morrido cedo Ah, coitadinha Quer que a gente cante Happy Birthday to You? Por que eu quereria isso? Porque não tem muitos anos de vida A gente já sabe do seu tratamento Tratamento? Que tratamento? O que vocês estão falando? A gente já sabe que você está com câncer Eu estou com câncer? Do que vocês estão falando? Eu descobri que eu sou do signo de câncer Ah, é isso? Eu não posso comemorar o aniversário com a Odara Por causa que ela é de leão E vai fazer o aniversário dela com o tema de leão Então você não está doente? Não, não Não estou doente Mas já que vocês estão aqui Podem deixar esse bolo aqui comigo Brigadeiro também Ah, e tem esse salgadinho? Pode deixar também Mas vocês vão embora, tá bom? Porque eu estou ocupada agora Estou brincando, gente Vamos lá para comer Eu comei! Eu quero o bolo, menina Ó, então vamos fazer assim, ó Agora você vai para a sua casa Que mais tarde eu passo lá E te dou um montão de beijinhos Beijos, beijões Pode ser? Tá bom Mas olha que eu vou querer muitos, viu? Tá, mas ó Não conta para as meninas, tá? Tá bom Olha Eu sabia que a gente descobriu alguma coisa Eu sabia, tinha certeza absoluta Nossa, eu não sabia que eles tinham vindo por mim Até que já houve uma história Deixa eu te contar o que aconteceu Um dia a gente Eu fui lá chamar eles para brincar Lá, que eu e o Yuri estavam brincando Aí eu vi os dois pertinho assim Fazendo tarefa Tem tarefa de perto Para saber Oi, Yara Madiba Vocês iam se beijar? Calma, Dara Não é nada disso que você está pensando A gente só estava escrevendo uma história de amor e... Bom, depois eu te explico, tá? Como assim? Como assim? Escrevendo uma história de vocês? Ou uma história com letras? É Por exemplo A letra que está na sua camisa, né? L de amor L de amor? É que em inglês Amor significa love Mas por que esconder? O amor é uma coisa tão linda Eu concordo Aí depois eu contei para o Yuri E ele não acreditou Então ele foi lá na casa Do Madiba ou da Yara Não lembro E sabe o que aconteceu? O que? Ele achou Tipo um coraçãozinho Escrito M de Madiba E o de Yara Então ele já namorou faz tempo? Acho que sim Oi, Yara Oi, Yuri Posso entrar? Claro, entra aí E aí? O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma tarefa de casa Que tem que escrever uma arrebação Cadê o Madiba? Ah, o Madiba está no banheiro Mas ele já volta Ele está me ajudando na tarefa Tá bom Ele estava escrevendo uma história lá Ah, mas em cima estava um coração assim Com um M e um U Como assim? U? Não M, U Madiba, o Yara Eu não falei para você Não falei Então já sei Vamos lá na casa dela Mais à tarde Para a gente ver Se a gente consegue ver Ele se beijando Está bem Está bem, está bem Vamos 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 Mas sai Que a gente se encontra Tá bom Cadê meu beijinho? E aí? O que eu te dou na boca? Tá bom Me dá um beijinho na boca Nossa Nossa, Madiba Seu beijinho é muito bom Tão gostoso É porque você não viu o beijão Tem beijão? Tem Olha aqui Ele achou o beijinho dela gostoso Meu Deus do céu É de dar água na boca Vamos dar fala grande, Otária Vamos, Zé? Dos namoradinhos Não falta dar beijinho Dos namoradinhos Não falta dar beijinho Ai, que novo isso Dos namoradinhos Não falta dar beijinho Vocês são namorados É, não adianta te forçar não, Madiba A gente ouviu vocês se dando beijinho Você falou que o beijo dele era gostoso Meu Deus Você falou que queria um beijão dele Ah, tá rindo do que, hein? Você deu um beijão nela Vocês dois estão namoradinhos E não querem falar pra gente Ei, ei, ei Eu tenho que tirar de vocês Desde manhã Eu tenho que fazer um papo Que não tem contosinho de vocês Por favor, por favor De manhã Ela tava sentada lá Ela tava sentada lá E eu cheguei lá E comecei a conversar com ela Daí ela tava reclamando Como foi a festa dela Foi assim, ó Nossa, o que que é isso? Essa franja tá horrível Tá tão falsa Que, meu Deus do céu Olha o tamanho da testa E essas tranças coladas E aí? Oi E aí? Tudo bem? Ai, tô meio chateada Por quê? Por quê, Madiba? Por quê? Sério? Você não tá envergonha na cara, não, Madiba? Ué, mas você não gostou da sua festa? Ai, Madiba O problema não é a festa O problema é que você era a única pessoa na festa Que sabia que eu prefiro muito mais beijinho do que brigadeiro Você me faz uma festa Onde que você que fez o brigadeiro E você fez o brigadeiro e não beijinho O bolo era de brigadeiro Recheio era de brigadeiro E você sabe que eu prefiro muito mais beijinho Tá, então vamos fazer o seguinte Você vai pra sua casa Fica lá E mais tarde Eu passo lá E te dou um montão de beijinho Beijos Beijões O quanto você quiser Tá? Tá bom Mas olha que eu vou querer muitos, viu? Agora presta atenção no que aconteceu aqui Olha Agora Ele veio trazer os beijinhos Que ele fez pra mim Porque eu tava chateada Que ele era o único da festa Que sabia que eu preferia beijinho E não fez beijinho Fez brigadeiro Tá bom Cadê meu beijinho? Tô aqui, ó Quer que eu te dê na boca? Tá bom Me dá um beijinho na boca Nossa, Madiba Seu beijinho é muito bom Tão gostoso Isso, querida É de dar água na boca É porque você não viu o beijão Tem beijão? Tem Olha aqui Meu Deus do céu Eu quero tudo Ah, tudo bem Mas tá tão gostoso, né? Não? Não, depois disso que você aprontou comigo? Claro Pra mim, pra você ter deus Olha aqui Ui, 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 olha aqui Ui Não, não